Estão todos mortos, o Montenegro, todos, o Mário, o Bloom, o Cláudio, o Herber. Se você não tirar esses homens da sua cabecinha, eu vou tirar a fórceps. Eu não sei o que dizer, Rafaela. Fale de mim. Você é uma lua cheia de verão, Rafaela. Você é o coração mais cheio de amor ao próximo que eu já conheci na minha vida. Me lembro uma vez, na sua casa, à noite, no Morumbi, do Herbert, que mandou você ir no escritório pegar um charuto. Você não é mulher para pegar charuto para ninguém, Rafaela. Você não é mulher de ser escrava para ninguém, Rafaela. Os homens é que têm que ser seus escravos. Que bonito, Montenegro. Nunca tinha ouvido você falar assim. Tome. Me diga uma coisa, Montenegro. Você tinha ciúmes do Herber? Tinha. Tinha ciúmes e revolta também, Rafaela. O Herber não enxergava a mulher que tinha. Ele tinha várias mulheres, Montenegro. Desculpe, Rafaela. Eu estou me referindo a você. Você sabe que o Herber nunca olhou para as minhas pernas do jeito como você olha, nem quando era muito, muito moço. Cego. Cego. Completamente cego, Rafaela. Um homem que não consegue enxergar a luz divina é um homem completamente cego. Ela é uma pessoa maravilhosa, Rafaela. Eu nunca me abri com você porque... Enfim, eu sempre fui um homem leal, não é? Quer ver mais? Não, assim dá ótimo. Montenegro, você me ama. Amo. Amo muito, Rafaela. Muito. Amo desde o momento em que eu entrei para o escritório do Herber, menino ainda. Qual é um menino? Não, não é menino, eu quero dizer, é jovem, né? Foi um lapso. Amo demais. Rafaela, você não sabe o quanto eu amo você. Você não sabe os momentos de solidão que eu passei ao lado do meu cachorrinho, Bacet. Sabe, Rafaela, um dia eu estava tão distraído pensando em você que eu pisei no rabinho do meu cachorro. No rabinho? É. É. Ele ganhou e me despertou. São as duas coisas que eu mais amo na vida, Rafaela. Você e o meu cachorrinho, Bacet. Quem é que vem primeiro? Você. Você. O amor da minha vida. Você. Ai, Montenegro, ou você me beija agora, ou eu vou matar o seu cachorrinho, Bacet. Ai, Montenegro, ou eu vou matar o seu cachorrinho, 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 ou eu vou matar o seu cachorrinho. Obrigado.